Galera, vamos falar da revelação Riquelme aí do Cuiabá. O jornal O Globo elegeu o lateral esquerdo Riquelme como uma das revelações do Campeonato Brasileiro de 2023. O jogador do Cuiabá ficou na nona posição entre os 10 escolhidos. Olha só, a votação é feita por jornalista da área do esporte O Globo e por repórteres convidados. Na eleição são elegíveis os jogadores do Sub-23 que tenham disputado ao menos um terço das partidas do último Brasileirão. Ou seja, 13 rodadas mais ou menos. E que não tenham atingido esse número de jogos em edições anteriores da Série A. Bom, Riquelme ele estreou pelo profissional na Série A este ano. E ao todo ele atuou em 36 partidas com a camisa do Dourado sendo 31 no Brasileirão. Então, boa sorte aí e sucesso para a revelação Riquelme aí do Cuiabá que grandes coisas irão acontecer em 2024 para esse garoto.